E ele tem um milhão e duzentos mil! E aí, você confia? Mas até não, tem que... Boa, rapaziada, beleza? Quem tá falando aí, né? E a Alfa tá bem interessante. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E o seguinte, mano, o vídeo de hoje de Minecraft é... Eu tô no servidor e... Assim... Não é o que parece, tá? Eu não tô pelado, né? Porque... Não, não, não tô pelado. Pera aí, ó. Eu vou pôr uma roupa, vou pôr uma roupa. Pera aí. Modos Hokage. Pronto. Não, pera aí, tá errado. Modo... Hokage. Pronto, foi. Sabe o que é o Hokage, né? Do Naruto, não é? Eu sou Hokage da vila. Não é? Eu sou Hokage aqui do servidor. Líder, né? Sim, eu sou Hokage do servidor. Da hora. Juro pra você, eu sou Hokage do servidor. Quer ver? Você? É, eu. Quer ver? Cadê? Eu sou o cara mais forte do servidor. Para. Caramba, você não acredita em mim. Olha só, se liga. Eu treinei muito pra isso, velho. Deixa eu mostrar pra você. Calma aí. Eu não acredito. Como que você não acredita em mim, velho? Ó, Hokage. Cadê você? Aqui, ó. E Nemafu. Olha lá. Da hora, né? E olha esse aqui. Uma nova guerra se aproxima. Hokage renegado, Sky. O Sky? O Sky era o ex-Hokage. Eu tirei ele do poço dele. Eu ganhei dele numa batalha. Onde vai ali? Vai batalhar de novo? Parece que ele quer uma guerra comigo, mas acho que ele não vai ganhar. Quem será? É óbvio que eu vou ganhar, velho. É óbvio. Mil vezes eu do que ele. Tá, mas aí, ó. O seguinte, eu vou falar pra você. Eu já tava numa missão que não era Warp Fillers. Tem a missão, uma das missões mais difíceis de ver. Que é acabar com esse Naruto Mecha Cube. Está no cemitério de Konoha. Eu vou te mostrar agora o que que é isso. Tipo, ó. É, ó. Eu vou te falar num básico já, assim. Tem personagem que dá 100 mil. Tem 100 mil de vida. Que tem 200 mil de vida. 300 mil de vida. 500 mil que já é difícil. Esse personagem tem 1 milhão e 900. É meu próximo inimigo. Você tem noção da... E eu sou a única pessoa que pode fazer essas missões. Porque eu sou o Hokage. Então, tipo, é meu dever. É, porque eu sou muito forte. Porque eu sou muito forte, então. É meu dever fazer essas coisas. E você vai lá? É, ó. Tem que ir lá, né? No mínimo. É, eu tô tentando achar onde é que eu tô. Onde é que eu sou. Acho que é pra cá. É que eu não lembro. É que eu não lembro muito bem. Eu sei que aqui é a arena. É, ali tem um dos bichos. É grande. Cara, é muito grande. É um mapa enorme. É grande. É muito, muito grande mesmo. Calma aí. O que é isso aí? O que é isso aqui? É. É uma casa, não sei de quem. Tem muita coisa. Eu não sei tudo que tem, não. Eu não, tipo... Eu conheço a vila, mas não conheço tudo da vila, não. Eu só... Ali, ó. Cemitério. Aqui é a chama. Aqui é o cemitério. Ah, ele tá aqui, ó. Só pra você ver. Esses caras tem 340 mil de vida. Já é difícil. Agora, olha isso aqui. 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil. Vai, vamos lá. Você acha que eu aguento essa? Você já... Já. Já aguento todos de trás. Pronto, pronto. Ativei todos os meus modos. No máximo, eu fico com 158 mil de vida. E ele tem 1 milhão e 200 mil. 10 mil. E aí, você confia? Ah, vai na fé, né? Vai na fé, não. Tem que confiar. Calma aí. Eu vou ativar o máximo da minha força. Calma. Já ouviu falar dois por dois? Não. É um negócio que você ativa e aumenta teu dano. Muito. Você fica muito mais forte. Fica vendo, ó. Calma aí. Calma. Ativei. Ó. 72 mil é meu tapa. Eu sou a pessoa mais forte de toda a vila. Ninguém chega a dar 72 mil. Nossa. Mas olha o dano que ele me dá. Caramba. Calma, calma. Calma. A gente tem que batalhar com cuidado. Quando tiver... Eu tô vendo a minha vida. Tá descendo muito rápido. Ai, caramba. Uhuuu. Calma, calma, calma. Caramba, ele tá me arrebentando. Calma. Deixa eu voar daqui. Boa. Aham. Fiquei com 0%. Vai, vamos lá. Eu não vou desistir, não. Eu vou nele com tudo que eu tenho. Toma. Ele também recupera? Sim, ele recupera a vida. A vida dele recupera muito mais alta do que a minha. Caramba. Tipo, 1 milhão de vezes mais alta do que a minha. Ele tá com menos ajudado. Calma. É óbvio, né? É eu. Eu sou bem forte. Não vou, não. Relaxa, você não confia. Ó. Calma. Mais um pouco, mais dois tapas e ganhei. Boa. Caraca, que treta, velho. Ó. A missão era Naruto Mecha. Eu tenho que voltar lá agora no outro lugar pra completar. Imagina pra você. É forte. Caramba. Imagina pra quem é mais fraco aqui, ó. Nossa. É muito mais treta. Ó. Tem um cara aqui, ó. Quer ver ele embora? Por que você fez isso? Vai mostrar a minha força. Ah, tá bom. Entendi. Ó. Ele fugiu. Para recuperar suas forças. Vamos atrás dele. Agora é o próximo lá. Naruto Mecha Cube 2. Naruto Mecha Cube faz 2. Naruto Mecha Cube está pelo Vale do Fim. Ai. Caramba. É aqui, ó. Warp Sasuke. Aqui, ó. Tá vendo o Vale do Fim? É onde tem a luta final entre Naruto e Sasuke. Pareceu que ele tá por aqui. Eu lembro de já ter visto esse Mecha Cube em algum lugar. Só não lembra aonde. É, agora eu tenho que procurar. Não, não. Calma, eu lembrei. Eu já sei onde é que é. Eu lembrei. Eu já vi ele. Aqui, ó. 1 milhão e 500 mil de vida. Vai aumentando. Aham. Ele é da hora. Mas ele é bem mais forte também. Tem essa, né? Caramba. Preparado? Não. Não tô nem um pouco preparado. Nem um pouco, não. Vai ativar tudo. É, vou ativar mais um modo. Na verdade, vou ativar mais dois modos. Nossa, olha a cara dele, mano. Já assusta, né? Só de ver. E agora eu tô um pouco mais fraco. Porque meu dano voltou pra 5 mil. Meu negócio bugou. Hã? Porque você tirou... É. Você não lembra que eu tava com 150 mil de vida? Não. Bugou. Eu tô com só 100 mil agora. Vai lá. Vai, vamos lá. Ah, tá. Caramba. Caramba, 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 caramba. Ele é muito mais forte. Caraca, ele é muito mais forte. Calma. Nossa, ele me deixa tonto até eu não consigo enxergar nada. Meu Deus do céu. Caramba, ele é muito forte. Calma, relaxa. Relaxa, relaxa que eu vou conseguir. Eu sou rouca. Eu consigo. Nossa, minha vida tá descendo muito, velho. Como tem a vida dele? Não mostra. Não tô nem conseguindo ver a vida dele. Não tá mostrando. Não tá mostrando. Tomara que seja pouco, porque senão eu vou perder muito fácil. Meu Deus. Calma. Vai, calma, vai, calma, 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 calma tudo. Uh, nossa senhora. Meu Deus, que horrível. Caramba, nossa senhora, eu não consigo enxergar nada. Calma, boa. Saí voando, saí de perto dele. Ela tá voando. É, eu saí de perto dele, óbvio. Não. Você não tá entendendo nada. Tá tudo tonto. Tá tudo tonto, então. É efeito dele. É a força dele. Deixa tudo tonto. Calma. Mais um pouco. Peraí. Caramba, velho. Eu só tenho... Consegui. Não dá pra saber nada. Eu só sei que eu consegui. Caraca, que aperto, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu jogar essas coisas fora. Eu não tô enxergando nada. Ó, eu tô pegando fogo. Não tô enxergando nada. Náusea. Nossa senhora. Caramba, velho. Nossa, 30 segundos ainda. Nossa, 30 segundos de náusea. Olha isso. Olha a minha tela. Eu não consigo fazer nada. Tá, mas pelo menos eu já consegui completar a missão dele. Agora eu tenho que completar com aquele cara. Warp Fillers. Caramba, se tiver um mais difícil que esse eu tô ferrado. Nossa, se tiver um mais difícil que esse eu tô... Nossa, eu não consigo jogar nada. Até que enfim, isso acabou. Já estava ficando sem paciência. Parabéns por derrotá-lo. Ué. É só isso? E eu ganhei o que com isso? Tá, eu só salvei a... Tá, eu salvei a vila. Legal, mas... Eu não ganhei nada com isso. Tá, eu sou Hokage, mas eu não ganhei nada com isso. Ué. Felicidade. Que felicidade. Eu queria alguma coisa. Eu vou querer saber de felicidade. Só felicidade. Ué. Ah. Não tem mais ninguém que eu vou jogar nada? Parece que não, olha lá. Todos os Hokages... Ó. O Sky tá no Hokage e Nemafuna no Hokage. Eles não tem missão nenhuma pra mim, ó. Aham. Olha lá, eles não tem missão nenhuma pra mim. Aham, o Naruto. Aham, o Naruto. Aí aqui tem o Minato, a Tsunade, o Kakashi. Ah, eu vou morrer. É. O Hashirama. Aham. Ah, é tudo igual do anime, é muito legal. Tipo, é igualzinho do anime que eu jogo. Aham. Aham. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ó. Tudo isso aqui é vila. Ó. Konoha. Ah, então. Já viu já, né? Agora, ó. Tsunagakuri, que é a vila do Gaara, aquela de areia. Ah, tá. Ó. Caramba. Daora, né? Uhum. É grandona e tem um monte de coisa. Lá pra frente tem um monte de coisa. Agora tem mais. Ó, se liga. Essa daqui também, ó. Komogakuri. É de que? Essa aqui é da... Eu não lembro. Eu acho que é da nevoa. Eu não lembro de qual é essa aqui. É da nuvem isso aqui, ó. Nossa, que daora. Daora, né? Ó, essa outra aqui. É enorme. É tudo muito grande, ó. Você não viu nada. Isso ali é 1% da vila. Olha essa daqui. Daora, né? Que isso. Olha o tamanho disso. Cara, esse aqui é o melhor chargão que eu joguei na minha vida de Naruto. Essa aqui é da pedra. Ah, velha. Já vou falar já? Já. É a mais voada. Eu não gosto dela. Sei lá. Tem essa daqui também, ó. Que eu acho que é a do... A do raio. Eu não lembro. Eu não sei qual é essa aqui. Todas são enormes, ó. É. Todas são enormes. Olha lá. Esse aqui é o... Uma biju. Tem uma missão... Tem uma missão que tem que coletar elas. Tem que, tipo, acabar com todas. E eles tem 2 milhões de vidas. Olha ali. 2,6 milhões de vidas. Meu Deus. Quase 3 milhões. E eles são muito fortes, velho. E olha que você lutou com... E olha que eu lutei com um cara que tinha 1 milhão e 900. Nossa senhora. Imagina um desse aqui. Vamos ver como é que é? Ah. Meu Deus. Tá. Vamos sair de perto. Ele é bem forte. Ele é bem forte, velho. A gente já viu que ele é bem forte. Vamos sair um pouco de perto. Ele é bem fortão. Da hora, né? Gostou? Muito louco. E tem um monte de outra coisa. Sabe... Oh! Sabe a Katsuki? Se liga. Olha só. Eu sou autorizado a entrar aqui. Ó. Caramba! Que que é isso? É a Katsuki? Olha lá. Todo mundo que é membro da Katsuki. Aham. Nossa! Louco, né? Caramba! Aí é aqui dentro. Vira pra trás. O que? Deixa eu falar. Deixa eu ver. Deidara. Deidara. Konansasori. Edson. Pen. Kizami. Itachi. Kakuzu. Hidan. Tobe. Da hora. É, ele é o Obi. Da hora. Agora. Olha essa outra aqui. Se liga. Niwakate. Quem tá aí? Ah! Ela e o Katsuki. Que lindo. Kurama. Voltou, voltou, voltou. E olha só. E olha só o que a gente capturou também. As caudas? É. Todas as caudas. Tem? Você não sabe. Quando eu mostrar isso aqui, você vai lembrar. Kurama. A do Naruto. A 9 caudas. A raposa. Então, a gente capturou todas. A 9 caudas. 8 caudas. 7 caudas. 6 caudas. 5, 4, 3, 2 e 1. A gente capturou todas as caudas. Meu Deus. Da hora, né? Oi? Ah, foi um pouco difícil sim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Da hora, né? Muito, muito louco mesmo. Mas aí. Galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostaram. deixa o gostei pra mais. E é isso aí, mano. Eu acho que acabou nossa... Eu tô... Desisto de ter roupa. Tchau. Fui.